Opa, e aí, tudo bem? Ó, eu vou deixar aqui o meu endereço lá do Insta, do Instagram, Alexandre Lessa 39, é o número 39, é o meu primeiro nome e o meu último nome, Alexandre Lessa 39, porque eu acabo postando muito mais coisas lá do que no meu canal do YouTube. E são coisas rápidas, fotos e adversidades no dia a dia, como tempestade, neve, furacão e também problemas de um caminhão, pneu furado e um montão de coisa. E lá eu tenho fotos das paisagens, do local, aonde eu estou passando, eu digo a highway, e eu passo várias coisas assim no Instagram, bem legais assim, são coisas rápidas, né? E tudo, não tem nada da minha vida pessoal não, esse negócio de foto, da minha cara, do meu corpo, roupa, não tem nada disso não. Meu negócio é estrada, é caminhão, é tirar foto da paisagem. Agora mesmo aqui, ó, estou passando aqui, opa, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Estou passando em Salt Lake City aqui, chegando aqui, agora é na terra do Paulo Sérgio, YouTube. Eu gosto desse cara, esse cara é gente boa pra caramba. Ele posta umas coisas bem legais assim, né? E eu acabei de atravessar um deserto de sal, vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, né? Ali é um deserto de sal, eu vim de fora a fora, até agora. Isso aqui é uma salina, tá vendo? Tá cheio d'água, isso aqui daqui a pouquinho tá cheio de neve. Tá vendo os marcadores aqui no canto da estrada, no acostamento? Essas colunas aí? Então, isso aí é pra determinar a altura da neve, conforme vai nevando, o caminhão vai passando, vai jogando. E tem umas montanhas lindas, maravilhosas. Então, o meu negócio é esse aí, né? Ficar mostrando a minha cara, nada disso não. Então, se você quiser, o meu Facebook também acaba sendo compartilhado lá junto com o Instagram. Então, bastante coisa também, que praticamente tudo que eu posto no Instagram, tá no YouTube, tá no... Vai pro Facebook, tá certo? E aí, fica aí essa dica aí pra vocês aí, se vocês quiserem, vai lá. E se vocês olharem lá no meu álbum, vai passear lá, filho. Vai tá cheio de coisa lá. Lá tem foto, vídeo de estrada, truck stop, hotel, muita paisagem, assim, muita coisa bem legal. Tem pouca foto da minha cara, tá? Não tem muita foto não, porque minha cara é muito feia. Vou ficar postando toda hora, senão que enjoa. Foto nossa, assim, da nossa cara, só é muito bom, só pra gente ficar olhando. Tá certo? Bom, deixa eu desvirar aqui pra dar uma última olhadinha aí. Tá bom? Fica com Deus aí. Tô aqui em Salt Lake City, chegando aqui, Utah. I80 Highway, aqui nos Estados Unidos. Tá certo? Atravessando aqui pelo Deserto de Sal. Onde a melhor parte do Deserto de Sal é na I80, mas na área de Wendover. Ali, um pouquinho atrás, aqui, umas 90 milhas atrás, ali onde eu acabei de passar. Olha, lindo, top. Vale a pena você tirar um dia, vir pra cá e fazer a I80. De New Jersey até Califórnia. De fora a fora. Vai chegando ali pela área de Sacramento, ali, caindo em São Francisco. Top. Aí, dali, se você quiser, pra ficar melhor ainda, você não desce. Pra pegar a I10, não. Nem a I40. Você sobe, atravessa o Oregon, vai até o Washington State, lá em cima. E aí, depois que você fizer aquele passeio bonito, lá, o pessoal da saga Crepúsculo, lá, que fez aquele filme, o Rambo também. Teve um montão de filme ali, naquela área ali, também. Muito top ali, área boa ali. Tem um Mount Tiger ali, uma área excelente pra fazer passeios. Não, o Washington State é fora do normal, é fenomenal. E dali você volta pela 90, 94, Spokane ali. Aí, você vai atravessando ali aquela área de Idaho, cada montanha, cada estrada, uma mais linda do que a outra, né? E ali, se você quiser, você desce pela 15, quando você chegar ali em Idaho, pra cair em Denver, ali no Colorado, e continuar seguindo viagem. Só que isso aí tem que ser uma outra etapa. Faz a parte lá de cima, atravessando ali aquela área de Idaho, Montana. Montana é o dia inteiro pra atravessar. Aí, você cai lá por cima, norte da cota, salto da cota. Vai conhecer o Monte Hirschemoral, que fica lá em cima e salto da cota. Fora do normal, assim, tudo muito top, assim. E aí, você, na volta, obrigatoriamente, vai passar em Chicago, né, filho? Não tem outra alternativa. Tá bom? Vamos lá te falando aí, tá certo? Qualquer coisa, acessa lá o Instagram, Alexandre Lessa, 39. Lá tem muito mais coisa. E vai valer a pena você olhar e curtir aí, junto comigo aí, como é que funcionam as coisas e como é que é estrada nos Estados Unidos. Tá certo? Forte abraço a todos aí, Deus abençoe. Vou desligar aqui, ó.